Bom pessoal, vou explorar um pouquinho aqui com vocês Algumas views do Archmate São visões básicas que a gente geralmente tem Vou mostrar para vocês como o Archmate pode ser dinâmico também Então aqui, por exemplo, a gente vai navegar entre essas visões Eu vou começar passando com vocês Pela visão do ponto de vista estratégico A gente dá dois cliques aqui e ele já navega a gente para lá Então isso é uma coisa bacana do Archmate Porque aqui, claro, eu estou trazendo um catálogo pequenininho para vocês De exemplo, mas imagina que você tem uma companhia enorme O que a gente vê muito hoje em dia Companhias grandes comprando outras companhias menores Do seu segmento de negócio também, tá pessoal? E aí a gente no Archmate consegue ter essa navegação bem fluida Vou voltar aqui Navegar de uma maneira bem fluida E encaixar essas novas partes do negócio Onde elas devem ser encaixadas Então um mapinha como esse inicial aqui Que eu estou mostrando para vocês Ele é muito útil para a gente ter ali já de cara mapeado Todas as áreas, todas as views que a gente tem Ou pelo menos aquelas principais Se a gente estiver falando de uma empresa com um catálogo enorme de visões Aqui quando a gente passa pela visão estratégica, tá pessoal? Talvez seja interessante a gente começar aqui de baixo A gente pode olhar para as capabilities Para as capacidades do negócio Então uma das coisas que o arquiteto corporativo vai fazer É de fato levantar essas capacidades Quais são ali as principais capabilities do negócio Que áreas elas estão associadas Para trazer para as visões E linkar isso com os principais objetivos da companhia Com suas metas Então das capabilities aqui mapeadas É ser data driver, tá? Vou explorar mais esse lado aqui do diagrama Para a gente ganhar um pouco de tempo Mas a gente pode conversar também Com mais detalhes se você estiver em dúvida aí Bom, a capability de ser data driving aqui Ela vai estar ligada a realizar um dos outcomes ali da nossa empresa Um dos seus retornos, digamos assim, em português Que seria analisar características desejadas pelos clientes nos produtos Essa análise, ela realiza aqui um objetivo da nossa empresa Que é aumentar a competitividade dos produtos A gente está falando aqui de uma visão de motivação Tudo isso que está em roxinho aqui Pense que isso são as motivações da empresa Os seus objetivos, os seus focos, as suas metas Esse objetivo, ele está influenciando um outro objetivo meu Que é aumentar o meu market share Que por sua vez, influencia o objetivo de aumento de vendas Esse objetivo de aumento de vendas Ele vai influenciar diretamente a minha meta principal aqui Que é o aumento da lucratividade Quem está interessado nisso aqui? Esse carinha aqui, né? Está fazendo esse pé de investidor Então vocês veem que nessa visão a gente começa aqui Essa capability, ela pertence a uma área da empresa Tem uma área da empresa que tem a capability de ser data driver E aí, eu vejo que essa capability Ela está suportando o meu objetivo principal Então isso é uma das coisas que a gente consegue fazer muito bem Com o Arquimate, gente Aí eu acho interessante a gente passar aqui por uma outra visão Que traz aí uma visão mais macro, bem alto nível De como que essas motivações da minha visão estratégica Estão associadas à minha área de negócios E como essa área de negócios está associada às minhas aplicações E a minha camada aqui de tecnologia, né? Que vai estar mostrando ali minhas tecnologias Minha infraestrutura, tá? Então isso aqui também é um tipo de visão muito interessante Para a gente explorar Então eu vou começar com vocês aqui de baixo novamente, tá? Então eu tenho aqui um serviço que está na Cloud AWS Um sistema que está lá na Cloud AWS Que é um software de data mining, tá, gente? Vamos falar aqui, né? De maneira bem genérica E aí aqui dentro da AWS, né? Esse meu software de data mining Ele vai estar prestando ali um serviço de tecnologia De data mining Para uma camada de aplicação, tá? Na minha camada de aplicação Ela vai ter um processo de aplicação De realizar o data mining, né? Esse processo, ele tem algumas funções, tá? Nele E ele vai realizar alguns serviços Essas funções, por exemplo, aqui A gente tem de monitoramento de desempenho Ela realiza um serviço de gerar relatório de desempenho E aqui essas duas funções, né? Leitura de dados e otimização de processos Elas colaboram entre si Fazendo recomendação de otimizações Para realizar o serviço de visualizar recomendações Esses dois serviços, eles são acessados Pelos usuários da empresa Através de uma interface Então, vejam que é uma solução De tecnologia Que vai estar sendo acessada aqui Por um processo de negócio De data mining, tá? Esse processo de negócio Ele compõe Um processo de negócio maior Que eu tenho de melhoria de produtos Esse processo de melhoria de produtos Por sua vez Ele vai estar sendo realizado ali Pelo um gerente de Uma situação, tá? Que vai ser um stakeholder Da área de produto, tá? E ele vai estar ligado Diretamente influenciando um dos meus objetivos Que é aquele objetivo De aumentar a competitividade dos produtos Lembra que a gente passou lá Naquela outra visão E aí O meu objetivo de aumentar a competitividade dos produtos Ele vai influenciar outros objetivos Que vão influenciar outros Até chegar ali na minha meta De aumento da lucratividade Como a gente passou na visão anterior Então vocês podem ver Que aqui no Archmate A gente visualiza tudo E o mais legal, pessoal É que essas visões Elas são interligadas, tá? Dentro do catálogo do Archmate Então, por exemplo Eu falei de um exemplo ali Da Cloud AWS, né? Nós temos uma Cloud AWS Vamos dizer que No meu objetivo aí De modernizar Minhas soluções Eu quero tirar essa Cloud AWS E eu quero trazer Tudo para a infraestrutura On-Prancis agora Como é que eu faço Para saber o que vai ser influiado? O que vai ser impactado? Se eu tenho arquitetura corporativa Madura na minha empresa Eu consigo vir aqui No meu Archmate Clicar aqui na minha AWS E clicar aqui, ó Para eu visualizar As infrações Dessa minha Cloud Não sei se para você Está Dando Ver aí Mas aqui eu tenho A Cloud AWS, tá? E eu tenho todos os processos Que estão Envolvidos aqui Nela, tá? Então, além desse processo Que a gente estava falando aqui Nesse sistema de data mining Nessa Cloud AWS Eu também tenho Um Analytics as Asserts Então, um outro serviço Eu tenho um database DynamoDB Eu tenho um serviço de fila SQS, SMS Então, eu tenho ali Outras coisas Que estão atendendo O meu negócio, né? Então, eu preciso Ter isso em mente Se eu for Tomar uma decisão De mudar essa Cloud Gente, essa mesma interação Vale para todas as caixinhas Aqui Eu consigo Fazer esse visualizer aqui Com as demais caixinhas também E trazer para vocês ali É a visão Essa visão linkada Com outras coisas da companhia, tá? E aí Obrigado.